Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, e galera, vamos aqui falar um pouquinho sobre o GTA Remastered, Trilogy, Trilogy Remastered, uma coisa assim, mas antes já deixa o like, vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal, ajuda pra caramba, o canal tá crescendo, devagarzinho, tá crescendo, vamos lá, conta com a sua ajuda e compartilha também. Galera, é o seguinte, hoje saiu, hoje é dia 11 de novembro, saiu hoje o GTA Trilogy, eu não tenho porque eu não comprei, mas é o seguinte, ontem dia 10 de novembro, não tinha lançado em lugar nenhum do mundo, porque na Austrália que é antes, só vai ser lançado dia 12, tá, amanhã, não tinha sido lançado em lugar nenhum no mundo, já tinha gente fazendo live na Twitch, alguém me explica esse negócio, como pode isso, cara, é bizarro, como pode, como é que vazou, como assim? Será que conseguiu desbloquear? Hacker piratão? Será que a Rockstar liberou pra alguns criadores fazerem isso antes? Acho que não, cara, acho que não, todo mundo, eu acho que só tava liberado depois de meio dia, não sei exatamente, eu não sei, mas eu sei o seguinte, eu não sei como isso funciona, tá, vou ser bem sincero, porque eu não recebo nada de ninguém, tudo que eu tenho aqui é comprado nos esquemas aí, pega emprestado, pega conta, essas coisas, vocês sabem como é que funciona, né? Tá, mas eu acho o seguinte, como que já tinha alguém fazendo? Pô, que escroto isso, cara, como que vazou tudo, já tinha gente terminando o jogo, sei lá, jogando todas as fases, jogando tudo, ah, todo mundo já conhece, mas cara, já tinha gente fazendo, não era só hoje meio dia em São Paulo? Ah, mas lá em Los Angeles, tudo bem, mas era hoje, é 11 do 11, e não dia 10 do 11. Cara, será que é uma, ah, não sei, cara, mau caratismo, mau fé, eu não sei quem era, eu sei, eu vi no Twitter, ninguém reclamando, eu fui querer saber, eu falei, pô, que absurdo, eu também queria publicar, se eu conseguisse, né, porque eu não consegui grátis, 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 não consegui ainda. Cara, mas como pode isso? Ô, Rockstar, explica pra gente, é de graça, não é, liberado, se dá, se deixa, como é que funciona isso daí? Eu acho um pouco absurdo isso com quem quer produzir conteúdo, como eu, por exemplo, mas tem um monte de gente, hein, um monte de gente com um canal pequeno, menor que o meu, às vezes um pouco maior, mas é pequeno também, queria pegar uma raiva aí do jogo, dá pra pegar ainda agora, é só comprar, e já tinha um liberado ontem, já tinha liberado, tinha um GameZone. Eu sei que é um absurdo isso com os videogames, mas o que a gente pode fazer, né, só dá pra gente reclamar mesmo. Se você também acha um absurdo, já deixa o like, eu quero saber o seu comentário também, comenta aqui embaixo que eu sempre respondo a galera, beleza? Agradeço a sua audiência, tamo junto, e vamos ver se eu consigo pegar GTA trilogia aí pra trazer pra vocês aqui. Um abraço, até o próximo vídeo, fui! Tchau!